Omaleta e pizza, por que criatividade é tudo? Bom, hein? Azeitonita. Com caroço. Pão com mortadela. E o cafezinho? Simples. Humilde. Mas bom. Hoje não tem margarinita pra passar na bolacha. O nhoque de polentita. Hum. É bom. O nhoquito de feijão. É tão quesito. Boa combinação, hein? Polentita também tem quesito. E meu almoço reflexivo de hoje, quero falar a respeito de autoconhecimento. É muito importante. Nós nos autoconhecermos, sabermos o que nos faz feliz, o que nos aflige, o que nos irrita, o que nos fere. Para comunicar ao outro. E não se sujeitar ao desrespeito com relação a sua pessoa. Impor limites também. E com relação ao autoconhecimento, ele é importante não somente em relações interpessoais, como em relações sexuais também. Porque se você não conhece o seu corpo, como dirá a outra pessoa onde tocá-lo? Então, pense sobre isso. É vero. É importante também ter posicionamentos a respeito de assuntos, para não se anular em grupos. E ter posicionamento não é impor a sua opinião. Assim como é importante o autoconhecimento próprio e expor as suas opiniões, também é importante escutar a do outro e respeitá-la, mesmo que não concorde. Então, há o autoconhecimento individual, mas também é preciso haver um conhecimento do coletivo. Porque tudo é experiência. E mesmo que outra pessoa pense diferente de você, às vezes vocês dois podem se unir, entrar em um consenso e mudarem o mundo, quem sabe. Vamos comer mais nhoque. Para o lanchito, bolinho de erosito. Que vai aros restodontê? Uma imitação entre o requeijão. Eu falei para deixar a tampa aqui. A tampa para a mãe. Cadê a tampa? Cadê a tampa para a mãe? A tampa do requeijão, meu amor. Não pode pegar, tá bom? Lá vem o negão e as fiotes. Aqui no processo. Aí, como eu não tenho queijito relado, eu estou picando a mozzarelica. E resolvi também colocar uns tomatoes aqui. Hum, sim, um tomatinho. Para dar uma cor. Porque não importa se é uma cor vermelha. O importante é dar cor para dar sabor. Fala, oi. Fala, eu estou ficando bom. Eu estou sim. É, neném, gostoso. É nego? É nego da mãe? E agora, a farina de trigo, sim. Oi, eu sou um monstro dos bolinhos de farruas. Ho, 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 ho. Olha como minha mão ficou. Eu tearto que grudou um pouco, né? A produção está aqui. É bagunça também. E agora, vamos experimentar. Ah, está quente. Ah, coloquei um vinagre-tito no bolinho de roço, sim. Hum, hum, hum.